A onda de cancelamento contra a gente mostra, né, o tempo, que é uma coisa que você tem dito bastante, os tempos bizarros que a gente tá vivendo, né? Sim. A última que eu vi agora é chamando o Castanhari de nazista, porque ele citou num vídeo a existência do Holodomor, que foi o genocídio stalinista, o genocídio comunista. Olha, não é genocídio porque foi sem querer, tá bom? É, é, exatamente. E não, e ele ainda coloca no vídeo, ele ainda coloca, olha, tem um debate entre os historiadores se foi de propósito, se não foi de propósito, ainda assim, ainda assim, os stalinistas foram lá e quiseram chamar o Castanhari de nazista. A maior parte não assistiu o vídeo inteiro, a maior parte não sabe a opinião do Castanhari, eu discordo da maior parte das opiniões do Castanhari, ele é um cara de esquerda, mas eu acho que é um cara bem intencionado, é um cara que, de fato, quer espalhar informação, é que é, bom, você tá fazendo uma cara aí, eu não conheço tanto ele, mas o que eu vejo, assim, eu não vejo nenhuma malícia, nenhuma maldade, assim, nas coisas que ele faz, né? Eu não vejo ele atuando sistematicamente contra um grupo político ou defendendo de má fé as suas ideias, né? Eu acho que é um cara que eu discordo e que eu respeito. Mas daí, daí, a chamar o cara de nazista, porque ele reconheceu o acontecimento de um fato histórico e aí ninguém quer saber, todo mundo só quer saber versão, ninguém quer saber quem é o cara, qual é o histórico do cara, o que ele, de fato, falou no vídeo, que foi, assim, muito parecido com o que aconteceu com a gente, claro que com a gente foi muito pior, foi muito pior, não tinha nenhum nazista na mesa, né? Terminou o flow, a gente saiu, todo mundo de boa, tirou foto, rindo, a gente ainda trocou uma ideia depois e tal, e ninguém saiu com a impressão de que, caralho, descobrimos que tem um nazista no meio do flow, que tem um nazista na mesa, né? Que tem uma defesa, isso. Tava todo mundo debatendo como combater, qual a melhor maneira, qual a maneira mais eficiente de se combater o nazismo e expondo suas visões de mundo. Inclusive, a Tabata, que é super de esquerda, não percebeu nenhum problema, tipo, desse nível lá, né? Ela não concordou com a nossa opinião, mas... Isso, isso, isso. E, enfim, mas não interessa. Começou um processo por apologia ao nazismo, sai no Jornal Nacional, que eu tô sendo processado, que você tá sendo processado por apologia ao nazismo... Não, pra mim nem sai isso, eles já me condenaram no Jornal. Sim, e aí, e aí, imagina, sei lá, 90% dos brasileiros que não me conhecem, que o primeiro contato que eles têm comigo é o Jornal Nacional dizendo que eu tô sendo investigado por apologia ao nazismo. Sim. É um negócio muito escroto, muito bizarro. É bizarro. E, pior ainda, gente, que eu convivi o mandato inteiro, que eu negociei, que eu votei projeto, que eu negociei projeto, que, enfim, que eu dialoguei, que me conhece, que sabe que eu não defendo o extermínio de um povo, né? A implementação de um sistema totalitário, entrando lá de casa, sai me chama de nazista, assim, por puro oportunismo. Por isso que eu digo que o cancelamento são duas coisas. Primeiro, é um fenômeno de massa que o cara tá lá, mano, no meio Revolução Francesa. Tá arrancando a cabeça, arranca a cabeça, meio que uma coisa que o Pondé fala sobre cancelamento, que é o que a gente vive hoje é mais ou menos o que faziam na Idade Média, né? De, ah, tem uma bruxa, joga tomate na bruxa, tem uma execução pública da bruxa, tem um espetáculo em torno da bruxaria. Só que a bruxaria não existe, né? A pessoa, basicamente, tá sendo condenada por uma coisa que não aconteceu, que não existe, que não tem fato nenhum. Usava umas ervas, tal, pra acusar, e o sujeito gosta de estar naquele fenômeno de massa e tal. Não é coisa meio Revolução Francesa também, só que aí é importante lembrar pros canceladores, né? Que na Revolução Francesa, Robespierre termina perdendo a cabeça também. Então, na ânsia de ir arrancando a cabeça de todo mundo, quem corta a cabeça, uma hora tem a cabeça cortada também. É verdade, isso aí a gente pode ligar com o que aconteceu com Castanhari, de certa forma. Porque quando deu aquela polêmica comigo, ele não chegou falando, ô, o monarque não é nada disso, né? Ele falou, ó, muito triste ver alguém se perdendo num personagem. Ou seja, né, você se perdeu num personagem que você começou, o que é, fingir a ser nazista? Tipo, escroto, né? Não, escroto. É tipo, e ele, não só ele, mas a maioria desses criadores super influentes da mídia aí, eles tem, eles gostam do cancelamento. Óbvio. Eles acham que é, que eles estão salvando a humanidade. Nossa, se não existisse o cancelamento, meu Deus, o monarque poderia falar o que ele quer. Sim, sim. Meu Deus, que horroroso seria isso. Quantas pessoas seriam prejudicadas. Tem esse sentimento de superioridade moral, né? Do cara, nossa, olha como eu sou superior, né? Olha como eu sou virtuoso, né? Puta, vou fazer um tweet aqui falando que você é contra o nazismo. Caralho, cara, como você é bom, porra! Você é contra o nazismo, você é a favor da democracia também, porra! Você defende direitos humanos, matar é errado, caralho! Você bebe água também todo dia, faz exercícios físicos, come salada. Puta que pariu, que cidadão exemplar que você é, hein? Uau, sinaliza isso muito pras outras pessoas. É assim, é uma hipocrisia do caralho, sabe? É o cara se vender, é usar a destruição da vida de uma outra pessoa pra se vender como uma pessoa boa. Ou seja, ser escroto e desumanizar uma pessoa pra mostrar que você é humano. Sim. Isso aí é um fenômeno de massa de loucura, né? Tem esse ponto. E tem outro ponto também de instrumento, de arma política. Do cara que quer utilizar aquilo pra destruir quem discorda dele. Verdade. Que é o caso do que eu tô vivendo na Câmara agora. Com certeza. Você, o Arthur? Na Câmara, o Arthur. Na Câmara tem um caso de um deputado que, cara, foi pego com 500 mil reais na mão. Vídeo, vídeo do cara na mão falando, ó, recebi esse dinheiro por fora. Ele falando com vídeo, mostrando a cara dele na mão. O processo de cassação dele tá parado e o meu tá andando. O seu tá andando? Tá, porque o presidente da Câmara quer. Porque o presidente da Câmara me odeia. Entendi. Olha lá, que mundo de bosta que a gente vive. Ou seja, pode ser, existe a possibilidade de ser cassado e ficar oito anos sem direitos políticos, sem disputar a eleição, porque, simplesmente porque, e o caso do Arthur, cara, no caso do Arthur foi mais bizarro ainda. Porque, no caso do Arthur, teve um paralelo, que é o sujeito que foi lá e apalpou a outra deputada no meio da sessão. Assediou a mina. Assediou a mina bêbado no meio da sessão, não foi cassado, saiu o relatório do Arthur hoje pela cassação dele. Sério? Pela cassação dele. A mesma casa que suspendeu um cara que assediou de... Ele mandou um áudio de escrotismo, não tenho a menor dúvida de que ele mandou um áudio de escrotismo incompatível, principalmente com o parlamentar, com o sujeito que tem mandato. É escroto pra caralho, mas se você for em qualquer bar, em qualquer lugar, em qualquer lugar você vai envolver oitocentas vezes pior do que ele falou. Tudo bem, mas ele é um parlamentar, não pode falar como se ele estivesse num bar, assim. Cara, eu discordo de você plenamente, ele não tava falando num ambiente de parlamentar, ele mandou um áudio pros amigos de futebol, pô. Mesmo assim, é inadequado, beleza, tem uma punição, tem uma suspensão. Agora, caçar o cara, e aí perguntaram, não sei pra quem, pra um membro lá, não sei se foi pro relator, o pré-presidente do Conselho de Ética, por que que no caso do Cury, né, do deputado que assediou, vocês suspenderam o mandato? E no caso do Arthur, vocês estão tendendo pra caçação? Ah, não, é porque o Cury aqui todo mundo gosta. Ah! Ele falou isso? Falou abertamente numa entrevista. Sério? Falou, não, porque o Cury todo mundo gosta. Beleza, então eu vou caçar um cara que, assim, tem uma conduta muito menos grávida tanto que um outro que foi suspenso só porque não gosta do cara. Tem dois pontos que mais incomodam os deputados estaduais na Assembleia Legislativa que querem caçar o Arthur. Um, porque logo no começo do mandato ele barrou o aumento de fiscais do Estado. E ele barrou esse aumento mostrando que muitos dos fiscais do Estado tinham doado pra campanha dos deputados eleitos. Ah, entendi. E isso deixou os caras putassos, primeiro, por ter impedido o aumento. Segundo, porque mostrou um esquema que os caras recebiam dinheiro de campanha dos fiscais e aí votava aumento dos fiscais na Assembleia. E outra coisa que ele barrou foi o aumento do auxílio gasolina, que os caras queriam gastar mais. E isso que... É isso que a pessoa precisa entender, né? O cancelamento como instrumento de destruição política não tem nada a ver com o que foi feito, com o que foi dito. Ou com a defesa do bem, né? É sobre quem é a pessoa. Se é um inimigo a ser destruído, beleza. Se não, não. Pegar o nosso caso, mais uma vez. Um monte de petista entrou, PT inteiro. Todos os petistas assinaram lá um pedido pra me caçar no Conselho de Dia. Quantas vezes já não tive debate com o PT e tal. Todo mundo sabe, né? E os petistas vêm e me falam, né? No bastidor, porra, a gente não sabe que você é nazista, né? Mas, puta, a gente tem que fazer um... Tem que fazer o quê, caralho? Tem que me acusar falsamente aqui? Em público? Não, beleza, né? Da hora o pensamento de vocês. Mas, ô, no próprio caso dos petistas, o Lula tem uma entrevista dizendo que admira Hitler. Pra revista Playboy. É verdade, eu vi isso aí na Playboy, né? É verdade. Ele tem uma entrevista dizendo que admira Hitler. Ah, mas o que você admira no Hitler? Ah, a vontade dele de fazer as coisas, né? Tipo, porra! E peraí! Peraí! Eu e eu que defendi que justamente ter acesso a obras envolvendo o nazismo faz com que as pessoas entendam o terror que foi, como foi odioso e como deve ser combatido. Eu que sou um nazista. Agora, o cara que diz que admira, o cara diz que admira, aí não. Mas é que ele tá protegido pelo grupo político dele, né? É, exatamente. E o grupo político dele tem uma força gigantesca. É a esquerda toda. É, exatamente. São, tipo, sei lá. É claro que a gente não tá falando de pessoas organizadas, mas pela rede de influência do Lula, a gente tá falando de uma defesa que tem repercussão, vai, digamos assim, direta e indiretamente em 100 milhões de pessoas. É, por aí, né? Ele tá aí quase ganhando em primeiro turno, né? Segundo as pesquisas. É, esse jogo, eu já falei aqui algumas vezes, mas é sempre bom repetir, é um jogo que você tem dois grupos políticos fortes, direita e esquerda. Se você não se identifica com nenhum dos dois ou não joga o jogo de nenhum dos dois, você tá sozinho nesse jogo. Ninguém vai, nenhum grupo político vai te defender. Ninguém 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 vai te defender.